Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vou fazer um testezinho do Resident Evil 7 na GTX 660 junto com o FX6300 Bom galera, deixa eu mostrar pra vocês como que eu to rodando aqui Bom galera, eu to rodando aqui em 1980 E com tudo entre médio e alto, tá galera? As texturas tá no médio, tá? A textura tá no muito alto, aqui no médio Eu vou ir passando aí pra vocês verem porque tem muita configuração gráfica, tá? Bom galera, aqui fora né, que eu acho que é um ambiente mais aberto Tá na casa de 60 né Não sei se lá dentro vai pesar tanto quanto aqui fora Vocês podem ver aí o FX tá com 30, 40% de uso né Esse jogo aqui é um jogo É um jogo GPU Bound né O GD usa muito a placa de vídeo O que é que eles vão dar na ceia? Ó Ó O que é isso? 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 Qual o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que dá a achar? O que está acontecendo? Padre está vindo. Nós precisamos ir. Padre? Nós precisamos ir agora! Onde você vai me levar? Em algum lugar segredo. Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você foi embora por três anos. Três anos? Será que foi três anos? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Agora, agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Entendi. Ei, Mia. Temos que conversa. O mensagem que você me enviou. Não eu. Não eu. Mas eu não. Ok, tudo bem. Diga-me o que está acontecendo. Eu estou dizendo tudo que eu sei. Mestre, tudo bem. Temos que ir para o caminho. Mia, você deve saber onde você vai? A família me trazia comida por aqui. Eu me lembro. Efex, então, nem se fala, né, galera? Está bem tranquilo ali na casa dos 30. 20, 30% de uso. Esse jogo aqui é totalmente de GPU. Você vê que a GPU está ali 99%. Gravado. O jogo aqui nem é parâmetro para ver testes de processador. Só de placa de vídeo. Não está aqui. Está desaparecido. Está desaparecido. Nós vamos ser uma família agora que você está aqui. Tem outra porta. Eu tenho certeza de que... Mia. Temos que sair daqui. Só de ficar aqui, ok? Eu vou olhar para o lado. Tem預 na casa. Não, não. Não, não, não. Mia? Obrigado. Bom, galera, está rodando de boa. Bom, galera. Bia, wait, wait! I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been back. I deserve this. What the fuck are you, Mia? I can hear her. I can hear her. I can hear her. Yes! I can hear her. Obrigado.